E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, aquele prédio é da Câmara de Vereadores, a gente vai levar um documento aí para cada um dos vereadores e para a Comissão da Saúde para que faça o que é necessário. A mudança do ser do Tietê II, está na mão dos 55 vereadores agora, esse trabalho. Vamos lá para o protocolar, mano? A mudança do Tietê II, está na mão dos 55. Música 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 Torcendo agora da Câmara, estão aqui os pedidos Cidadão, fizemos um pedido agora para cada vereador Para que ele interfira também nesse trabalho, nos ajude E faça que o ser mude para a nova sede Depende agora deles, da prefeitura e de você Fazer essa parte, porque o que nós queremos é apenas que o povo Seja bem atendido e tenha seu lugar certo, na hora certa, no local certo, do jeito certo Entenda de uma vez por todas Depende de nós mudar o cenário onde mudamos, onde moramos Então cidadão, divulgue este vídeo Faz a sua parte, porque nós vamos fazer a nossa Pela proteção da fé, pela força Música Música